Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá, aguinha, bebe água, se hidrata, senta aí bem confortável e vamos lá. Aula 130, 15 de julho, quinta-feira, área de linguagem com o tema análise linguística e marcas de nasalidade. Marca aí no seu calendário a data de hoje e vamos lá. Você sabe o nome dessas imagens? Qual o nome da primeira imagem? E essa aqui do meio? E essa outra? Você sabe? Vamos ver? Galinha, pinheiro, ninho. Isso mesmo. Galinha, pinheiro, ninho. O que essas palavras têm em comum? Vamos ver? Galinha, pinheiro, ninho. Isso mesmo. Essas duas letinhas, mas a gente não ouve o som das duas. Isso mesmo. O n, o h. A gente não fala galinha, n, h. Não, a gente fala galinha, ó. Nha, nha. Pinheiro, nhe. Ninho, nho. Não é verdade? Isso mesmo. E é sobre essa dupla aqui que nós vamos estudar. Vimos que algumas letras mudam a pronúncia das sílabas. O m e o n. É. Ân, ên, ín, ôn, ín. Quando utilizado com n, nós vamos usar antes de b e de p. Samba, tempo, impossível, ombro, umbu. Pra você perceber a marca da nasalidade, lembra da dica, ó. Pegar a ponta do dedo polegar e dedo indicador e tampar o nariz, ó. Samba, tempo, impossível, ombro, umbu. Você vai sentir uma leve pressãozinha, como se o ar quisesse sair. Justamente a marca da nasalidade é quando o som das sílabas ou da letra quer sair pelo nariz. Ân, ên, ín, ôn, ín. Com a letra ín, nós utilizamos nas outras letras, antes das outras letras. Tanto as consoantes quanto as vogais. Canta, pendura, insensível, tonto, juntar. A mesma coisa, pra você perceber, você tapa o nariz, ó, e canta, pendurar, insensível, tonto, juntar. Todas as vezes que nós falamos sílabas nasais, vai ter uma pressãozinha no seu nariz. Isso prova que ela é uma sílaba nasal. Também vimos o uso do tio, que muda a pronúncia das sílabas, mas que ele só é usado nas vogais. A e O. Agora nós vamos trabalhar com essa dupla, M-H. Ah, pra que você leia essas quatro palavrinhas? Vamos lá? Mina, tina, sono, una. De novo. Mina, tina, sono, una. Vamos ler novamente? Agora, a Pro colocou a dupla pra ajudar a modificar a pronúncia dessas palavras. Minha, tinha, sonho, unha. Todas essas palavras, elas já tinham a letra N. Qual foi a letra que a Pro acrescentou? A letra H. Isso mesmo. Minha, tinha, sonho, unha. O H modificou o som da sílaba. NH também tem a família silábica. Nha, nha, nhe, nhi, nho e nho. Ela também é uma marca nasal. Aqui, quando o som sai pelo nariz. Vamos falar, família? Nha, nhe, nhi, nho, nho. Bem mais leve a pressão do que quando nós utilizamos o til e o m e o n. Mesmo assim, o NH coloca uma marca de nasalidade naquela sílaba. Então, todas as vezes em que você vê uma palavrinha e tenha uma das sílabas formadas por NH, ali é uma sílaba nasal. Vamos completar para você ver? Joaninha, dinheiro, vizinho, farinha, caminho, formiguinha, cozinheiro. Minhoca, minhoca. Todas essas sílabas trazem o som nasal para a palavra. Joaninha, dinheiro, vizinho. O som vai sair um pouquinho pelo nariz. Lembra que a Pró falou que ele tem a marca nasal, mas ela é mais leve do que o m e o n e do que a letra a e letra o com o til. Mesmo assim, ela tem uma sílaba nasal. As sílabas Nhi e Nhu, às vezes a gente demora para achar uma palavra. Olha só. Quando a pandemia acabar, nenhuma criança ficará fora da escola. Ricardo é um ótimo desenhista. A praia estava lotada de banhistas. Isso. Essas sílabas, nós demoramos de encontrar palavras. São palavras mais difíceis. Geralmente, tem a ver com profissões ou outros nomes que a gente não costuma usar. Muito não é verdade. Mesmo assim, quando você encontrar uma palavra com as sílabas Nhi e Nhu, você já sabe. Uma sílaba nasal. Agora, nós vamos fazer um jogo. Você vai descobrir qual é o nome dessas figuras. Você sabe o nome dessa primeira imagem? Tem quatro letras. Vamos lá? Começa com a letra U. O que é que tem nessa imagem que começa com a letra U, gente? Vamos ver? E agora? Consegue adivinhar qual é a palavra? Isso. Unha. Ó. Unha. Olha o som. E esse outro desenho? Lembrando que precisa ter a dupla NH para poder estar dentro da nossa atividade. Então, não é carretel. Vamos ver a primeira letra. E agora, você já consegue saber que palavra é essa? Linha. 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 Muito bem. Vamos remover. Vamos eliminar os desenhos e descobrir as palavras secretas. A pró tem muito desenho tapando as letrinhas. Justamente. Nós vamos tentar adivinhar tirando a primeira imagem. Vamos ver? E agora? Será que você consegue saber que palavra é essa? Aranha. 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 Vamos falar? Aranha. Quando você separa em sílabas bem devagarzinho, você percebe, olha. Aranha. Isso. E agora? Será que você consegue descobrir que palavra é essa? Vamos remover o primeiro desenho? Letra V. Vi. Vizi. Qual será a próxima letra? NH. Vizi. Vizinho. Nho. Vizinho. Isso aí. E agora? Vamos continuar removendo as imagens para descobrir as palavras. Galinha. 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 Olha como você pronuncia. Galinha. Galinha. Próxima palavra. Sem. E aí? Já descobriu que palavra é essa? Senha. 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 Uma palavra que começa com a letra P. Pá. 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 Nha. Pá. Mô. Nha. Isso. Onde nós encontramos as sílabas nasais? Onde as sílabas nasais estão nessas palavras? Isso. Quando a gente descobre as regrinhas, quando a gente usa as regrinhas, fica mais fácil da gente perceber onde está a sílaba nasal. Você já sabe que o M e o N também tem uma outra regrinha, né? Para usar a letra M somente antes da letra P e da letra B. E o Tio. E o Tio também a gente só usa nas letras A e O. E todas as vezes que nós encontrarmos palavras que tenham N e H, existe a marca da nasalidade em todas essas ocasiões. Qual será a palavra de agora? E a palavra mais acima? Farinha. Complete os espaços usando M, N ou NH. O som do M e do N é muito parecido. O que é que vai diferenciar? O local onde você vai colocar as letrinhas M ou N. A letrinha M, ela só pode ser colocada antes da letra P e da letra B. A letrinha N, ela pode vir antes de qualquer outra letra. Seja consoante e seja vogal. Mas as letrinha N e o H, elas só podem vir antes das vogais. Nha, nhe, nhe, nho, nho. Percebeu? O N e o H precisa formar a sua família. Borboletinha N, é borboletinha. Borboletinha. Ó, nha. Toda vez que você fala assim, é um N e o H. Duende. 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 A gente vai usar M ou N? Duende. Duende. E isso, letrinha N, porque tem uma letra D de dedo depois do espaço. Isso, isso mesmo. Joaninha. Qual letra você vai usar? Joaninha. Isso, o N e o H. Nome de um passarinho, um tipo de passarinho. Andorinha. Nós vamos precisar de dois complementos. Andorinha. Qual é a letrinha que a gente vai colocar em Andorinha? Isso mesmo, a letrinha N, porque após o espaço, tem uma letra D de dado. Andorinha. Agora a palavra combate. Combate. Qual letrinha você vai usar? A letrinha M. Por que a letrinha M? Isso mesmo, porque depois do espaço, tem a letrinha B de bola. E antes de P e B, nós usamos a letrinha M. Agora nós temos passarinho. Passarinho. Qual é a letra que nós devemos usar nesse espaço? Passarinho. Muito bem. N e H. Bom, 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 bom. E agora? Bom, bom, bom. Bom, bom. Qual a letrinha que nós vamos usar? Isso, a letrinha M. Bom, bom. Bom, a última palavra é a palavra ensopado. Vamos de novo? Ensopado. Qual a letrinha nós vamos usar? A letra M. Por que a letra N, gente? Isso mesmo. Porque após o espaço, nós temos a letra S de sapo. Então, vamos usar a letra N. Ensopado. E agora nós vamos fazer a leitura de todas essas palavrinhas, ok? Borboletinha. Duende. Joaninha. Andorinha. Combate. Passarinho. Bombom. Ensopado. Quando nós ouvimos as palavras que tem M e N, a gente não consegue diferenciar qual letrinha usar. Por isso que nós devemos aprender a regrinha e utilizar. Todas as vezes que você for fazer uma tarefa, fazer um texto, enviar um bilhetinho para alguém, se você falar a regrinha, você vai aprender muito mais rápido e você não vai esquecer. Todas as vezes que você estiver escrevendo, chegou uma letrinha com uma sílaba nasal, com um vogão, e depois tem uma letra B de bola ou P de pato, é só você lembrar. Antes de P e B, eu só posso usar a letra N. Fácil, fácil. Agora sim, a Pró trouxe estes anúncios e nós vamos procurar palavras com sons nasais. Isso. Retire do anúncio ao lado palavras com sílabas nasais. Banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. Tem uma palavra ou tem mais de uma palavra? Vamos ver? Banho, cão. Banho com NH e cão com tio em cima da letrinha A. Essas duas sílabas são sílabas nasais. Então, meus amores, nós vamos agora trabalhar as regrinhas através dos jogos. Assim a gente fica melhor, não se divertindo. Então vamos lá, vamos para o joguinho. Aqui nós vamos trabalhar a diferença dos sons nasais e dos sons orais. Você já sabe, o som nasal, ele vai tentar sair pelo seu nariz. E os sons orais, eles saem livres pela boca. Então você vai prestar atenção e vai ver se é falso ou verdadeiro. Apareceram algumas palavras e a gente vai clicar. Se é sons da boca, orais, ou se são sons do nariz, os sons nasais. Esse é o número 1. O número 1 é um som da boca ou um som do nariz? Isso. Controle, 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 isso. Língua, pincel, pincel. Língua, pincel, pincel, pincel. Rio, morango, pente, chuva, presente, serrote, ponte. Esqueiro, borboleta, isqueiro, serrote, idosa, leque, pincel, sentado, coco, hum. Borboleta, água, língua, presente, morango. Agora nós vamos passar para outros sons nasais. Vocês observarão algumas imagens e tem duas opções. O jeito certo da escrita e o jeito errado. Vamos ver? Nessa regrinha nós também vamos trabalhar, além da nasalidade, aquela regrinha do uso da letra M e da letra N. Porque antes de P e D nós sempre utilizamos a letrinha N. E antes das outras consoantes, a letrinha N. Essa imagem é uma laterna ou uma lanterna? Isso, muito bem. Essa imagem é uma pote ou uma ponte? Aqui, esse bichinho é um pinto ou um pito? Lembrem sempre que eu escrevi da regrinha M e N, viu? Dente ou dete? Lâmpada ou lápada? Isso, lâmpada. Concha ou coxa? Tabor ou tambor? Banda ou bada? Isso. Perceberam como a letrinha é importante? E agora? Essa imagem são índios ou ídios? Muito bem. Pete ou pente? Boba ou bomba? Ajo ou anjo? Fatoche ou fantoche? Muito bem. E a última palavrinha? Pimenta ou pimenta? Pimenta ou pimento? Isso, muito bem. Muito bem. As letras M e N são as ajudantes que permitem sons nasais nas palavras. A gente usa M e N, junto, de vogais ou de consoantes? Das vogais. Mas nós utilizamos a letra M antes de B e de T e N antes das outras letras. Nós também vimos que podemos conseguir os sons nasais com o N e o H. Então, boas atividades. Se não tem dúvida, volta na nossa aula. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.